Olha aí, fazendona né rapaz, tá praticamente abandonado, lógico que tem dono né, mas não tem Isso aqui é uma vacaria, cocheira de um jojado, isso aqui é uma cocheira, desmanchar a cobertura, olha lá Olha só, rapaz isso aqui é uma relíquia, fazenda antiga aqui, olha só a cocheira o tamanho aqui Olha só, que isso cara, olha, negócio isso aqui o cara deixa cair o negócio desse Agora pra fazer de novo ninguém sabe quanto é que gasta, né? Não, porra, aqui é o seguinte, ela só tá estourada assim, mas olha, essa estrelha aí ó É uma reforma né, é muito dinheiro viu carinho, muito dinheiro Ó, veja aqui o pessoal já quis, tá vendo, reformar aí ó, de novo aí O currado fala aqui toda, ninguém liga mais É, ainda tem um curral aqui É, a cocheira aí ó, a cocheira aqui é o seguinte Não tá difícil não Essa é a praça do bezerro ali ó Eu acho que os bezerros ficavam ali ó Lá é o chiqueirinho dos bezerros né Os bezerros, o currado dos bezerros ali, aqui é a vacaramba, a blaca dos dois lados, tá vendo? É Rapaz, olha as carregadeiras abadunadas aí também As carregadeiras ali Olha, acabou tudo É Aqui é o dono, pô Às vezes o dono Morreu já veio, pode ter tecido Talvez morreu, não sei né Tá velho, não tem condição de cuidar né Aí a família não dá seguimento né Aí, olha a situação né Riscado Porteira velha Ô rapaz Ninguém sabe o valor de uma fazenda dessa cara Né Olha o casarão Olha a altura né Com certeza deve ter um sótão ali em cima né Antigamente essas casas eram tudo assim Rapaz, eu tô surpreso A gente tá passando aqui pessoal Tem uma parada aqui Cuidado as maribondas aí Não tem? Não tem, olha Nossa senhora Tá cheio meu amigo Olha só Vixe Arruma de caixa de maribondas aqui Misericórdia Esse aí não tem Olha isso aqui em cima Olha, mas Foi reformado aqui cara Tá vendo? A telha tá toda limpa Tá toda limpa a telha Corteira nova Cuidado maribondas Então Olha só Olha a hora que tem essa casa aqui Fala a verdade Olha a cisterna Olha a cisterna de uma água aqui ó Ponto Achei água pelas radinhas Ponto Rapaz, eu segui Muita gente não dá valor Negócio desse aqui não A gente sabe né O valor de um Propriedade dessa né Isso é uma maravilha É E a gente sabe ali A gente foi na cachoeira né Cachoeira aí Já daqui né É Já Já perdeu essa alterna Mas o povo vem aqui gente Vem aqui arrumadinho Rapaz Vem 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 que se não sei que tava É Mas assim né A gente vê que A gente passou aqui por curiosidade Nunca conhecia aqui Passou pra carna estrada ali É Olha só Terra muito boa aí Eu vejo que tem muito gado viu Carmo É Tem muito gado Mas assim já Esteurou muito ó Isso aqui Isso aqui Isso aqui também era Fazia parte de Casa também ó Foi derrubar isso aqui Olha essa porta aqui Olha o puxador dela São madeiras que eles tiram daqui Da mata mesmo E faz aqui Marro Marro Meu que é você Tem muitos Desse por aqui Tem E aqui que é a vantagem Aqui que é a vantagem Olha que ponta é essa hein Aqui é Toda chuva que passa no rio Fica ali Que passa na baixa verde Ela passa por aí Tá aí Vendo Todo mundo Pode pegar atenção Aquela chuva que pega na baixa verde É rendemar Vai estar chegando na baixa verde Ela sai aqui É imoral Show Deixa eu ir ali na frente Pra mostrar o pessoal Chegar aqui perto Olha só Cara isso aqui é a noite Essa varanda aqui Que show Isso aqui Isso aqui E a lua Aqui é um lugar muito Aqui é um lugar muito Muito sossegado Fora da principal É Tranquilo mesmo Que pena que tá né Tá com Tá com aparência assim De abandonado né É mas não é Mas não é É porque É porque É Mas a gente vê que tá limpa A casa As coisas né Agora sim Carlinhos É sabe o que É os gastos pra manter É os gastos pra manter Um lugar desse Não tá até o celular pra carregar Mas trouxe o carregador não É Vixe Ah Vixe Ah Olha Serra Show viu É um lugar bem Bem isolado Viu carlinhos Lugar isolado mesmo Aqui no sertãozão Aqui Ele tá aqui no Agora aqui é no meio da natureza mesmo Campo redondo né É Aqui não vai Passa Carro por perto não E olha só Que eu acho interessante Aquela pedrona ali Olha lá O paredão lá em cima Olha Que lealto meu amigo Oi Tchau, tchau.